A tecnologia já se tornou uma grande aliada da produção agrícola. Esta propriedade em Xancherê investe em sistemas tecnológicos para aumentar a produção e reduzir as perdas. Acompanhe a partir de agora um pouco mais sobre os benefícios da tecnologia no campo. Agora no Canal Ideal, Agroforte. Oferecimento, Herbitec, tecnologia em agronegócios. Tecno-Sapra John Deere, o mundo conta com você e você pode contar conosco sempre. EUNOESC Xancherê, viva o agronegócio, viva a UNOESC. Nesta fazenda são mais de 2 mil hectares de plantio de verão. E para ter um maior controle da propriedade, o produtor investe na agricultura de precisão. Que nada mais é do que a aplicação de alta tecnologia no campo. Este pulverizador, por exemplo, tem um sistema tecnológico que permite acompanhar e monitorar melhor as aplicações na lavoura. A gente acompanha a taxa de aplicação, que seria a vazão. A gente acompanha o tamanho de gotas, o bico que está sendo utilizado, velocidade de aplicação e pressão de trabalho. Que são itens importantes no momento da aplicação. Através dessa ferramenta, a gente decide que bico utilizar, que ponto utilizar e a vazão que a gente vai estar utilizando na fazenda. Hoje, como o Américo falou, a gente tem o MTG-JD-Link na máquina. Esse JD-Link, acontece a comunicação dele, é uma controladora que vai dentro. Essa controladora capta todos os dados da rede CAN, da máquina. Todos os dados que partem da telemetria, consumo de combustível e assim por diante. E a gente também tem todos os dados do monitor. Dados operacionais, totais de aplicações. E aí a gente tem dados muito específicos. São dados de máquina e dados operacionais. Junto a isso, o MTG a todo momento está coletando esses dados. Alertas de máquina também. Ele leva para dentro essas informações de um servidor. E o servidor leva para dentro dos aplicativos My Operation, que é muito utilizado pela fazenda. E também do JD-Link. E esses sistemas, esses aplicativos, eles têm os dados operacionais, o JD-Link e My Operation. Dados de máquina e dados operacionais. Então, o aplicativo My Operations, ele nos traz uma visão geral, tanto do nosso equipamento, da nossa máquina, quanto da operação em si. Então, ele me fornece ferramentas para analisar custos, analisar o desempenho da máquina, do operador, e a qualidade do serviço também, que está sendo aplicado. O objetivo desse sistema é evitar perdas ao produtor. Aqui dentro da cabine, o operador tem todas as informações. Por exemplo, da área em que já foi colocado o produto, e também informações sobre as condições climáticas. O pulverizador novo nos trouxe mais algumas informações que são importantes. E entre elas é a estação climática, que nos traz alguns índices do clima, que são bastante importantes na aplicação. Temperatura, umidade relativa do ar e vento no momento da aplicação. Através disso, a gente consegue decidir qual é o momento de aplicação ideal e o que a gente vai estar utilizando de tecnologia de aplicação. Melhorou bastante. Melhorou em termos de localização. Consigo me localizar onde eu parei, onde eu devo continuar. Melhorou o conforto do operador dentro da máquina. Melhorou bastante também entre eu saber a temperatura, se eu quero saber o vento, a umidade, se eu posso passar ou não. Melhorou bastante em questão também de funcionabilidade, o rendimento da máquina. Todas as máquinas da fazenda estão conectadas a esse sistema. E o proprietário pode acompanhar os trabalhos direto do seu escritório, sem precisar ir até a lavoura. Com esse aplicativo eu consigo ver em tempo real todas as operações. Consigo ver o desempenho das máquinas, ver a regulagem que ela está trabalhando. Então eu consigo acessar o monitor, tudo em tempo real. Consigo ver a localização exata da máquina, o deslocamento. Então são inúmeras informações que a gente consegue ver, de qualquer lugar que esteja, desde que eu tenha internet no meu celular. Outra função desse sistema é a emissão de alertas. A gente tem uma equipe hoje no Centro de Suporte de Operações, responsável pelo monitoramento não só dessas máquinas que tem na fazenda, mas de todas as outras máquinas. Todas essas máquinas, elas estão gerando alertas. Esses alertas, eles têm prioridade, como grave, médio e moderado. Então, através disso, a nossa equipe lá dentro consegue monitorar as máquinas. Se teve um alerta muito crítico, eles vão ligar diretamente para o proprietário ou para o encarregado da fazenda, gerente de fazenda, ou nesse caso, prestador de serviço também, falando o que está acontecendo com a máquina e o que pode ser feito para melhorar aquilo. A agricultura de precisão é a tecnologia proporcionando ao homem do campo o aumento da produtividade, redução de custos, melhoramento da qualidade do produto e das operações. Além disso, ela também ajuda a minimizar os impactos ambientais. Isso vem somar também na questão ambiental, porque você consegue reduzir o número de operações, você consegue melhorar a qualidade das operações, você consegue alocar os recursos certos aonde precisa ser alocado. Se você analisar a economia que se tem com os produtos, porque você vai estar utilizando a taxa ideal, você está utilizando o produto de forma correta, você não terá perdas no momento da aplicação e, por consequência, ganho de produtividade, tanto na cultura como no rendimento da máquina. Legenda Adriana Zanotto